Quem não falou porra vai falar agora Eu falei que ser uma porra 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 O que é o mundo? É a força, é a força. É a força e é a força. Seja, é o mundo? O mundo? O mundo? Ele se faz. E aí galera, vamos girar essa rodada, acelerar, 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 e aí 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 Música Me espera, me espera Música